Mas Franco, se 55% do que a pessoa compreende daquilo que eu falo, ela compreende através dos gestos, dê alguns exemplos. Ok, vamos lá. Primeiro deles, gesticulem. Franco, isso é óbvio. Não é. Muitas pessoas falam em público e gesticulam pouco, ou até nem gesticulam. Toda vez que eu faço um gesto, eu dou duas chances do auditório compreender aquilo que eu estou falando. Quem entende pela audição, ele entende pela visualização. Mais do que isso, prefira fazer gestos entre a cintura e o queixo, nesta região aqui. Nesta região, em uma fala em público, ela potencializa aquilo que nós estamos falando. Quando gesticulamos, nós potencializamos a compreensão do ouvinte e melhoramos a criação da nossa linha de raciocínio. Melhoramos a nossa fluência de fala. Porque estamos gesticulando.